Hello, guys! Tudo bem com vocês? Eu sou a Ju Barcelos. E eu sou a Deza. E hoje nós vamos responder a tag criada pelo Geek Freak, que se chama Exibindo Livros. Nós vamos mostrar pra vocês os livros mais bonitos que nós temos na estante. Na verdade, eu vou mostrar HQ. Tá, é. A Deza vai mostrar as HQs, vai responder então todas as perguntinhas. Falando das HQs, e eu vou responder falando dos livros. Olha, tem duas pilhas gigantes aqui pra gente mostrar pra vocês. Tá nervosa? Essa é a primeira resposta na tag da Deza aqui no canal. Falei tudo errado, peraí. Essa é a primeira vez que a Deza vai responder uma tag aqui no canal. Agora ficou bom, né? Minha primeira tag. É, então ela ficou nervosa. Ai, fiquei. Ficou um tempão aqui, subiu a escada. Escolhendo, né? É. Adorei. Adorou? Aham. Então bora lá. Bora lá. Depois da vinheta a gente vai responder então algumas perguntinhas aí pra vocês. É. São 10 perguntinhas. Tava de viajando ali pra trás, né? Não, tá pensando, Ju. Tá pensando. São 10 perguntinhas. E todos os livros e quadrinhos que a gente falar aqui vão estar aqui na descrição. Lembrando, comprando por esses links. Vocês ajudam a gente com uma pequena comissão e não pagam nada mais por isso. Nada mais por isso. E vocês não precisam comprar necessariamente o que tá aqui, né? Se vocês quiserem, sei lá, comprar uma geladeira. Ah, qualquer coisa. Clica nesses links aí na descrição. Então, o que vai ajudar a gente com uma vomitão, né, Deza? Comprar uma geladeira. Ainda mais com uma geladeira, né? Com uma geladeira. Um ar-condicionado. É, uma TV. É. Tudo, tudo. Show de bola. É. Primeira pergunta. Hum. Nunca li, mas olha essa capa. Quer responder primeiro? Ah, quero. Eu ia falar agora. Tá. Posso começar? Pode. Então tá. É o cão que guarda as estrelas. Tu gostas, Deza? Ai, é lindo a capa. É, deixa eu ver. Olha só, peraí. Ó. Deixa eu mostrar aqui pra galera. Ai, é linda mesmo. Olha, gente. Esse mangá. Ai, eu amei isso aí. É da JBC. Lindo. É, linda mesmo. É. Qual era a pergunta mesmo? Nunca li, mas olha. Nunca li. Nunca leste. Não, esse não tive tempo ainda. Ah, tem que entrar na lista. É, não. Já tá separado, né? Maravilhoso. Ah, eu amei essa capa. Agora eu vou mostrar pra vocês a minha capa. É, essa capa é linda. O meu é Tweet Cute. É um livro em inglês. Eu adoro essa capa. Acho super bonita. Ai, que fina. Ai, fina, né? Fina, fina também acho. Nossa. Não, mas olha que legal. Ela tem aqui esse detalhe que é tipo um queijo quente em hot stamp aqui, ó. Lindo, né? Que lindo. Olha essa lombada. Aham. Olha que lindo, gente. Maravilhoso. Ainda não li, mas tá na listinha, Carol. É. Esse ano. Comprei aí numa promoção e eu quero ler mais livros em inglês, né? Em breve em francês. A Dessa também, porque a Dessa é praticamente fluente, né? Ah, eu esqueci de trazer aquele da Devota. Ah, é verdade. Tu tinhas um livro em francês, né? É, em francês. Pra se aparecer aqui, né? Ah, pois é. Esqueci. Esqueci. Vamos pra próxima pergunta? Vamos, vamos. Então vamos. Próxima pergunta, número 2. Mal chegou e já é destaque. Ah. O que tu separaste, Deza? Peraí. Tá. Aguardo. Tchã, 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 tchã. Ui, é pesado. É pesado. Ui. Deixa eu mostrar aqui. Ah, lindo. Justo. Maravilhoso, né? A prima Vi quer ler. A Vi quer ler? É. Aliás, tu vai mostrar? Ela te deu um presentinho. Ah, vamos mostrar. Vamos mostrar? É, eu queria ir na prima Vi. Então só vamos finalizar essa pergunta, eu deixo a nossa, tá? Tá, tá. Então mal chegou e, como é que era a pergunta? E já é destaque, né? Não sei, não lembro. Isso aí. Mal chegou e já é destaque. Arrasou, boa memória. É, me ouviu. Realmente, né? Capinha dura muito bonita. Lindo, né? Lindo. Ah, lindo. Não li ainda, não. Não? Não. Mas já é destaque. Já é destaque. Deixa eu mostrar, então. Posso mostrar? Pode. O que a Vi te deu de presente? Pode. A Vi, a Ana Rita, o B e o Luiz. O Luiz também. Também, né? A Luiz é gente boa, né? É, tudo na família, né? Derrubei tudo. Tudo na família. A Vi comentou numa das fotos do lado da Deza. Minha prima. Ah, foi no vídeo. Foi no vídeo. Quando a Deza falou que tava começando o primeiro dia de aula e tal. Porque a minha caneta falhou. É, ela disse que ia te mandar uma caneta de pompom, olha só. Dos Estados Unidos. Direto dos States. É. É. Chiquérrima. Olha. Chique, né? Achei chique. Ah, adorei, prima Vi. Veio, então, a caneta. Veio aqui uma necessária, um estojo. Ai, Deza, que lindo. Olha. Ah, eu não ganhei. Não. Ai, eu tô chateada agora. Ai, eu divido contigo. Tu vai dividir? É, porque tu sempre divide comigo. Ai, é verdade. Olha que legal, gente. Lindo, né? Que a Deza ganhou marcador de texto. Ai, adorei, prima Vi. De esmalte. Adorei, Ana Rita. Adorei, B. Adorei, Luiz. Ai, deixou abrir. Adorei todo mundo. Ai, que massa, Deza, olha só. Ai, é lindo. Ai, que legal. Tu já usasse? Não, ainda não sei. Ainda não? Eu tava guardando pra fazer o vídeo. Ai, que legal. Agora já posso usar. Ai, adorei, adorei. E tem mais duas coisas aqui. Deixa eu ver o que que é. Oh, que massa. Duas borrachinhas de macarrão. Ai, lindo, lindo. Adorei. Amei, prima Vi. Ai, que legal. Adorei. Eu divido contigo, tá? Tá bom. Tá bom. Uma borracha só. É, a gente divide, né? Tá, mas eu posso ver o marca-texto também? Pode, pode. Um esmaltezinho só. Tá, tá, um. Então tá. Não é esmalte, né? É, parece um esmalte. Parece, né? Mas não é. Ai, lindo. Ai, amei, amei. Mandem mais recebimos pra Deza. Ai, adoro. Ela ama, né? Adoro. Deza, vamos continuar no vídeo? Vamos, vamos, vamos. Senão vai ter 30 mil horas. Vamos, vamos. Eu acabei não respondendo. Ah, tu esqueceu. Me esqueci. Falando tanto. É, mal chegou. E já é destaque, então. Então é, viu. O Pequeno Café de Copenhague, da Julie Kaplan. É autora nova no selo Romances de hoje. E esse é um lançamento. Eu já vi um monte de blogueira falar disso aí. Mentira. Vi. E tu viu lá no meu Insta? Vi. É, eu fiz no Reels. Vi. É, legal. Porque assim, a série Romances de hoje, os livros, eles não têm sequência, né? Não é uma série, na verdade, é uma coleção. Só que aqui começa a série Destinos Românticos. Ah. Então aqui vai ser uma série. Então vai ter uma sequência. Então começa com o Pequeno Café de Copenhague. Depois, se eu não me engano, é a padaria do Brooklyn. Depois vai pra Tóquio. Então são vários lugares. E essa capa, né, gente? Linda, né? Maravilhosa. Então, mal chegou e já está com certeza. Perguntinha de número 3. Essa daí eu quero ver, Deza. É, eu escolhi a dedo. Escolheu a dedo. Meu Deus. Até que é bonito. Hum. Mas é uma bomba. E aí, Deza? Ah, a capa é linda, né? Bonitinha. É, eu comprei pela capa. Foi um livro que eu comprei na Bienal. É, tu me deu. Ah, pois é. Ele é uma exceção. Ele não é um quadrinho. Ah, pois é. Mas, óbvio que a Deza aí eu escolhi ele. Eu tinha escolhido ele. Não tinha. Não tinha como. Não tinha como. Né? Eu vou mostrar qual é, tá? Tá. Peraí. Tá, vai. Pega. Pega aí na tua pilha aí atrás. O coiso! Óbvio que seria o coiso, né? Meu Deus. Tinha que ser, né? Tinha que ser. Tinha. Porque, olha, só a capa é bonita. Ai, é linda? Ela tem esse... Linda, linda. Hot stand. Se você não comprou... Não, compre, tá? Porque não vale a pena. Não vale, Deza. Não. Hoje eu tinha uma amiga do que ali, né? A Sabrina. É. Pois é, mas é que acabou não rolando o encontro do clube, né? Tem que deixar pra ela. É, quando tiver o encontro do clube de leitura, eu levo pra ela. Porque eu tô muito curiosa, pra saber o que ela vai achar. É. Eu tô curiosa também. É. Porque... Ele não entrou na minha lista porque entrou na tua, mas se não entraria na minha... Também, né? Com certeza. Aham. 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 Bom, agora vamos ver o que eu respondi? Vamos. Eu respondi... Toda a Luz que Perdemos. Aham. Rui. Porque... Cara, primeiro que ele é super diferente, ó. Ele tem uma textura aqui. É bonito, né? Aqui ele tem um dourado. Ele é muito bonitão. E ele é uma história que vai falar sobre o 11 de setembro. Eles se conhecem justamente no momento em que um avião colide com as torres gêmeas. Ah, é um romance? É um romance. Eu assistia tudo pra ser um romance incrível, né? Porque tu sabe que eu gosto desse negócio de, né? Apocalíptico e tal. Eu gosto de livros assim. E aí, eu pensei, pô, tem tudo pra dar certo, né? E não deu. Não, né? Sem condições, pelo amor de Deus. Como desadeza, se você pode comprar, não compre. Pô, ele é da Editora Arqueira. Agora que eu vi, eu não sabia. Poxa. Por fora, bela viola. Por dentro, pamborento. É, já diria a nossa bisa. Ele é de 2018, pô. Eu não conheci a nossa bisa, né, Ju? É, eu muito pouquinho. Mas a minha mãe fala isso. É, a minha também. Ah, também? Também. Vamos nessa? Vamos nessa. Próxima pergunta? Esse aqui não deu, não. Não. Pergunta de número 4. É feio, mas é perfeito. E aí, Deza? Ah, tem um, né? É muito feio. Meu Deus, tadinho do livro. É feio mesmo. Por fora, ele é feio. Olha quem olha, não se agrada. Não, mas a história... Mas, ô, aprendi tanta coisa. Hã? Aprendi tanta coisa com esse livro. Ah, aprendi tanta coisa. De outras coisas. Ah, coisa que eu nem conhecia. É. Nem sabia. É, ele é muito feio. Eu vou mostrar isso, tá? Tá. Peraí. Inclusive, é um dos meus quadrinhos favoritos da vida. Peraí, peraí. Tá, tô perando. Eu tava interagindo com a galera enquanto tu pega, né, Deza? Ó, Persepolis. Persepolis, gente. Pô, é feio, né? É, sacadinho. É. Mas é bom. É bom. Vale a pena. É. Isso quer dizer o quê? Que o conteúdo é realmente muito bom. Porque, assim, são ilustrações que, cara, não agradariam uma criança. Não. Veja só. Não. Né? Principalmente pré-adolescente, né? É. É. Por isso, a gente não deve julgar o livro pela capa. É difícil, Deza. É difícil. É. É difícil. É difícil, porque isso aí é ótimo. É. E não vale a pena a capa, né? Não. Mas é difícil, assim, quando a gente vê uma capa bonita e não se apaixonar, né? É. Mas, às vezes, o bonito é horrível. É. Por isso que o bom é pesquisar, né? Joga no YouTube. Gostou de um livro? Joga no YouTube. Pesquisa aqui, né? Pergunta pra gente. É. É. Isso é tudo. É tudo. Tudo também deu, né? Quando eu não souber, eu já sabe, tá? É. Mas é bom. É legal isso de pesquisar, né? É. Porque, realmente, às vezes, a capa... Não. Eu não daria nada, nada, nada. E ela é simplesmente sensacional. Vale a pena isso aí. Vale muito, 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 muito. Muito bacana. Agora, vamos pra minha resposta? Vamos. Que também é outro livro que... Gente, desculpa, mas essa capa é feia demais. Só que o livro foi o meu melhor livro lido do ano passado. Foi o meu favorito master. O Roshinol. Só que essa capa aqui... Pô, deus, é sacanagem essa capa aqui na bolsa. Ah, não é feia, né? Mas podia ser melhor. Ah, não. Não faz uso a beleza desse livro. Não faz. Não faz. É feia. Não achei tanto, não. Ai. Eu amo editor arqueiro, mas... Pô, não é bonita. Desculpa aí o capista. Quem será escolha a capa? Cara, é uma equipe, eu acho, né? Não é autor? Não, né? Eu acredito que tenha uma... Tem que passar pelo crivo dele. Ele aprova, será? É, eu acho que sim. É. Ó, essa capa aqui foi adaptada, então provavelmente veio de fora, acredito eu. Ah. Eu acho que sim. É feia, gente. Não deu mal. Não é legal. Não é desculpa. Mas o livro é incrível. É? Incrível. Então comprem ele e, sei lá, bota um papel contact aqui. Eu posso ler? Esse? Não, é muito pesado. Fala sobre a segunda guerra, não é legal. Ah, então não quero. É, pra pré-adolescente não é bom, não. Não, não, não. Mas é maravilhoso pra adulto, hein? Gosto de coisas alegras. Gosto demais. É? É. Aham. Aham. Vamos lá? Vamos. Então vamos. A próxima pergunta, Adesa, é a pergunta já de número 5. Já? Vamos passar rápido. Uh. Na estante fica, ó, uma beleza. Então essa pergunta, ela tá falando da lombada, né? A lombada. Como que o livro fica ali na estante, bonitão? Ah, eu tenho. Isso é uma coleção de três livros. Ah. Eu trouxe um só, né? Porque é pesado. É pesado? Para que tu tá falando de outra pergunta. Peraí, tá? Tá. Tá, deixa essa outra pergunta aí pra depois. Ah. Perna de pique. Óbvio. Maravilhoso. Meu Deus. E essa é a lombada dele, né? Maravilhoso, né? Deixa eu botar aqui. Quem não leu, vale a pena, tá? Esse aqui vale a pena comprar, quem não leu. Vale, vale. São três. E quem tem em casa também leia, pelo amor de Deus. Leia, leia. É realmente. É legal. Dá até vontade de reler, sabe? Aham, dá mesmo. Ai, são muito focos. Bem bacana. Muito bom. Ô, Ju, eu tenho que mandar um beijinho que eu esqueci. Manda teu beijinho, então vai lá. É? Quero mandar um beijinho pra minha amiguinha Maria Laura, tá? Marinha Laura, eu sei que você me segue, assiste todos os meus vídeos. Adoro você, tá? Maria Laura é a filha da Ju Topanotti. É, da Ju. Adoro vocês duas, tá? Maria Laura e Ju. Beijinho no coração, tá? Já é termo. Continua me seguindo, tá bom? Comenta lá, Maria Laura. É. Manda recadinho pra mim, tá? Acho que a Maria Laura não tem, tipo, rede social. Acho que ela veio com a mãe dela. Ah, então tá. É, mas comentem aí, gente. Comentem aí, tá? Manda recadinho pra mim que eu respondo. A Dessa responde tudo. Respondo? Respondo sim. Então tá bom. Beijinho no coração. Posso falar o meu agora? Pode, pode. Já que acabou o momento, um beijinho até pra Xuxa. Eu tô igual a Xuxa, né, Ju? Tá, e todo vídeo é mil... Todo vídeo. Tá muito parceira, velho. É só meus amiguinhos, né? Tá muito... Eles me seguem. Tá cheia de amizade. Tô cheia, tô cheia. Aham. É o Duque e eu. Essa edição lindíssima aqui. A gente é linda, né, Ju? Ai, Bingo, olha isso aqui, gente. Olha essa lombada. Ai, eu acho que eu tô apaixonada por essa. É, eu também. Então, merece. E uma coisa que é legal, teve alguém que me falou assim... Alguém postou no Instagram que tava lendo os livros e comprou o Box, que é o Box Grande. Daí eu comentei, ah, eu tô adorando a série e tal, porque eu tô lendo, né? Eu não li todos ainda. E aí eu falei, ah, mas eu tô lendo a edição de luxo. Que por incrível não me parece. É, mas ela é praticamente o mesmo preço das outras, né? Então a gente chama de luxo, mas o preço é praticamente o mesmo. Tá sempre na faixa de 21, 23 reais. É, é barato. Ah, não tá mais, né? Tá, esse aqui tá. O Duque e eu tá, que é o primeiro. E aí a pessoa me falou assim, ah, Ju, mas ele tem a fonte pequena. Não tem não, gente. A fonte... Tanto que ele tem mais páginas, porque a fonte dele é grande, ó. Então assim, se você tá pensando em comprar os Bridgerton edição de luxo, saiba que a fonte é bem legal. Até a Deza, que usa óculos, tem miopia e tal, né? Não incomoda. Eu consigo, consigo. É, inclusive tem uma pergunta sobre isso depois. Mas vamos pra próxima, então. Que é o seguinte. Ah, é aquela pergunta que tu deu um spoiler, né? Que tava falando do peso. Pergunta de número 6. Tão bonito que pra segurar, eu faço esse esforço. Ah, faço. E aí, qual foi o livro que você escolheu? Eu fiz o esforço três vezes. Três vezes? Aham. Ah, qual será que é, né? Qual será? Qual será? Qual será? Eu li todos os três. E aí? Peraí. Tá, pega aí. Ah, Lanterna de Nix. Ah, Lanterna de Nix, lógico. Vale a pena. Ah, tu pegaste o três? Pô, eu fiquei até sem mãozinha. Tanto pesado. Esse aqui é o maior, né? É o último volume e ele é o maior de todos. É pesado mesmo. Pesado. Eu lia sentada na cama com ele no meu colo, assim, porque... Não, eu li na rede. Cansa. Na rede. Na rede? Aham. E não cansou teus bracinhos? Não, não. Os bracinhos cansam um pouquinho, né? Tá magrinho. Cansam um pouquinho, mas vai ter gente. Muito bom. É muito bom. Vale a pena. Aí é lindo, né, gente? Capa arrasadora. Inclusive, tem vídeo no canal falando sobre a Lanterna de Nix. Tem vídeo com spoilers e sem spoilers. Mas vou deixar os dois aqui nos cards pra vocês. É. E agora, então, eu vou falar sobre o meu. Deixa eu só arrumar aqui a pilha, porque... Meu Deus. Que bagunça. É. Virou uma bagunça. Vamos lá, então. O meu livro, na verdade, eu optei por escolher a coleção inteira. Qual? Que é a coleção dos livros do Clube Intrínsecos. Ah. Porque são livros de capa dura, então eles são relativamente mais pesados. Só que tem um negócio, Deza. A galera reclamou, até a gente falou sobre isso no último unboxing. Ah. Que a galera reclamou da página, né? Da folha. É, da folha. Só que o livro ficou muito mais leve. Ah, é? Muito mais leve. É. Então isso é uma vantagem. Mas até então, os livros que vinham antes eram mais pesados. Ah. E isso me incomoda um pouquinho pra ler. É. Mas, eu gosto. Foi a mão, né? É, cansa, né? Aham. Às vezes é bom ler no Kindle, daí facilita a vida. Ah, eu não tenho, né? Não tens no Kindle? Não. Ah, não tenho. Não tá precisando de um, hein? Tô, me dá. Vou pensar no seu caso. Então tá bom. Tá bom? Tá bom. Mas é isso, então. Eu acho eles... Fica dica. Não custa, né? É, custa, né? Não, não custa a gente pedir. Ah, tá. A gente chuta. Custa, custa. A gente chuta, né? Hellows. Eu acho que deve custar mais ou menos uns 300 hellows. Oh, é? É. Oh, meu Deus. Inclusive, em breve a gente vai gravar um novo pro Game Literário. Né? Aguardem. Vocês já assistiram o nosso primeiro Game Literário? Oh. Vou deixar aqui um pedacinho do último vídeo pra vocês terem aí um gostinho. Aham. O segredo do meu marido. Oh, Ju. O cenário tá caindo. Eu tô desfartando. Tá descontando. Eu tô tentando desfartar. Cenário, aguenta aí. Peraí, galera. Peraí que a gente já volta. Você tenta ler, mas parece que a leitura não flui. Você sente muito sono? Bom, então você precisa conhecer o Clube de Leitura da Ju. Nós lemos as melhores seleções de livros. Normalmente, romances fofinhos. E aqui você conversa com pessoas do Brasil inteiro. O Clube de Leitura da Ju é totalmente gratuito e promete mudar a sua experiência literária. Acesse o meu Instagram e conheça mais. Guys, tivemos que chamar aí os comerciais, mas já voltemos. Vamos lá, então. Vou falar as opções. Ai, Deus, a gente se divertiu muito nesse episódio, né? Vocês nem sabem o que vai vir no segundo episódio da temporada. Cara, vai ser muito legal. Isso vai ser bem legal. Vai. Aguardem. Aguardem que em breve sai o segundo episódio do Game Literário. Ai, bem legal. E agora vamos pra próxima pergunta. Eu ia dizer pra penúltima, mas não é a penúltima. Não, ainda não. Acho que não, né? Deixa eu ver quantas perguntas faltam. Faltam três. Não, faltam quatro. É porque teve um que tu não respondeste, lembra? Ah, é verdade. Então, vamos lá. Vamos lá. Próxima pergunta. Existem várias, mas essa daqui é linda. Ah! E aí, qual a senhora que tu escolheu? Tem várias. Meu Deus, eu adoro ler eles. Né? Vou pegar esse aqui, peraí. Tá. Mônica! Ah, Mônica. Realmente, tem vários, né? Tem vários. Graphics, M.A.S.P. Tem, tem Horácio, tem Tina, tem tudo. É. Tudo. Vale a pena ler isso aí? Vale. Eu até tava conversando com a Deza, né? Deza, que de todas as capas, eu acho que essa daqui realmente é uma das mais bonitas. Ai. Olha, gente. Olha, foi difícil escolher. Foi, foi bem difícil. Foi difícil. Porque todas elas são lindas. Mas sabe, Deza, uma coisa que é engraçada, que tu adoraste, né? Adoraste. As Graphics da Mônica. Sabe quem que é a ilustradora das Graphics da Mônica? Tu não vai adivinhar nunca. Não. Só que tu não gostou do quadrinho dela. Não, não sei. Bear. Lembra aquele quadrinho da menina com o urso? Lembro. É a mesma autora. E a Deza não gostou de Bear. Não. Mas gostou aqui de Mônica. Ah, Mônica adorei. Bear, não. É, Bianca Pinheiro é a mesma autora. Ah, não. Bear, eu não gostei. Não, né? Não, não. Pode ver até que a bonequinha é parecida, tem o mesmo traço, ó. Ah, linda, linda. É, linda mesmo. Essa capa é maravilhosa. Ah, adoro. Bom, e eu escolhi, dentre tantos romances de hoje, eu escolhi a minha capa favorita. Ah. Ai, meu Deus, tô caindo tudo aqui, Deza. Tá? Tá. Quer que eu segure? Não, acho que daqui a pouco a gente faz uma pausa no vídeo e daí a gente ama. Tá, então tá. Tá? Tá. Eu escolhi lições inesperadas sobre amor, porque, gente, essa capa aqui, fofa demais, né? Que lindo, é. Esses balões, esse cachorrinho, né? Lindo, lindo. Muito legal e o livro também é sensacional. É. Pra quem curte doguinhos. Ah, eu adoro. Muito bom. Adoro, adoro. Eu adoro também. E não só doguinhos, assim, porque eu acho até que ele foge um pouco dos romances de hoje, porque ele tem um pote, assim, uma virada que você vai ficar... É. Oh, my God. Sensacional. Esse posso ler? Pode, esse pode. Ah, então tá. Tá bom? Tá. Então, agora a gente vai fazer uma pausa, a gente vai arrumar essa pilha e já a gente volta com as três últimas perguntas. Tá bom. Vamos continuar, dona Deza? Vamos lá. Agora que a gente já arrumou aqui a pilha. Vamos lá, então. Próxima pergunta. Adquirir um grau de miopia. E aí, Deza? Me conte um livro que você adquiriu um grauzinho. Eu respondi, né? Ah, essa foi a carta que tu não... Não, não. Não tem esse problema ainda. Não, eu acho que quadrinho também é uma coisa mais difícil. É, tem a letra grandinha, né? É, normalmente a fonte é maior. É, é maior. Isso acontece muito com livros, né? E assim, na verdade, eu pesquisei bastante. Tinham vários livros, assim, que eu achei que a fonte, sabe, seria grande. Tô aqui olhando pra estante, tô até repensando. Mas, na verdade, todos que eu vi esse tipo de problema foram livros que eu não curti muito. Então, eles já foram embora. Já foi. Mas, dos que eu encontrei aqui, eu acho que Amores Verdadeiros, ele tem realmente, assim, a fonte um pouco menorzinha. Também não é nada, assim, gritante, sabe? Mas, ó... É ruim de ler, né? É. Assim, procurando pela em ovo, entendeu, Deza? Deza, quando eu boto o livro lá na frente pra dar um foco, quando volta aqui na gente fica um laranjão, né? Por causa da parede. Mas, é isso. É isso. Então, ali eu tô procurando pela em ovo mesmo, mas eu não tinha nenhum. Eu não respondi. Eu gosto de fazer o livro andar. Não gostei, outras pessoas vão gostar, tenho certeza. É, claro. Agora, vamos lá. Número nove, um acabamento diferentão. Qual foi que tu escolheste? Ah, eu escolhi um especial. Muito bonitinho. Tá. Fazendo a beca, tu escolheu ali os livros da minha estrela, certo? Aham. Tu leste todos? Não, não todos. Ah, tá. Não consegui ainda, tá? Então, tá bom. Porque eu tenho que estudar também, né? É, com certeza. Não, eu quero saber, porque eu tenho uma pergunta pra fazer com relação a esse quadrinho aí. Ah, tá. Posso mostrar esse? Pode, claro. Pera aí. Ameixa! Olha que lindo! Ah, é ameixa! Ah, é lindo! Então, a próxima pergunta pro outro. Mostra por dentro, mostra por dentro. Ah, realmente, o acabamento de ameixa é muito legal. Ah, é lindo! Principalmente porque ameixa, ele... Já é lindo por natureza, né? Não, e ele tem uma história diferente. Ah, é lindo. Com certeza! Ah! Ameixa não é a cara da Kate? Que Kate? Ai, pera aí que eu vou mostrar aqui pra vocês agora, resenhas da Kate. Quem é a Kate? Ai, tu sabes quem é a resenhas da Kate? Já te mostrei ela 30 mil vezes. Ah, eu sei se é aquela cachorrinha, né? Sim, é a resenhas da Kate. É. Olha só, gente. É mais ou menos, né? Não, ela é a cara, olha só. Eu acho. Aham, deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha só. Meu Deus, o nome da Kate devia ser a ameixa. Essa é a ameixa e essa é a Kate. Ah, a ameixa é lindo, né? Deixa eu ver aqui e mostrar pra vocês, olha só. Gente, a Kate é muito fofa. Ah, não, não dei like nessa foto, vou dar like. Ah, deve ser a ameixa porque ela é preta, né? A ameixa? É. Não sei. Acho que sim. Pode ser. É? É muito fofinho. Esse aqui tu não lexou, ainda tem que ler, porque ele é um diário. Ah, é? Ele vai contar a história da ameixa. Ah, eu vou adorar. E olha só como o acabamento dele é bem diferente. Deixa eu mostrar pra vocês por dentro. É muito legal, muito legal mesmo. É uma história bem diferente. Quero ler esse. Vai gostar. Você para, já tá? Tá bom, pode deixar. É meio que um quadrinho, meio que um diário. Bonito, né? É. É bem diferente de tudo que eu tenho aqui na estante. Agora eu só consigo ler final de semana. Ah, pois é, Elisa. Essa vida de estudante. Ah, começou a aula. Mas quando tu crescer, piora. É? Poxa. Ah, pergunta aí pros guys. Eles vão te comentar aqui. É? Fica difícil quando tu fica doce. É difícil, é? Fica difícil. Ah, agora tá bom. É? Aproveita. Aproveita. Bom, com relação a um acabamento diferente, eu escolhi O Menino, A Topeira, A Raposa e O Cavalo, que também foi um livro que a Deza leu. Aham. E que a Deza gostou bastante também. Mas como o meu era HQ, né? É. Não podia falar nisso. Aí eu escolhi esse aqui porque ele tem esse acabamento aqui que é como se fosse um tecido. Ah, é lindo, né? Ele tem o hot stamp aqui na lateral. Cabrinha dura. E o desenho também, né? É. Ele tem uns desenhos muito bonitos. Um rabisco, né? Bonito. É. É? Mas sabe, Deza? Aham? Padrinho, quando eu tava olhando isso aqui, falou, meu Deus, escrever um livro assim é fácil. Ah, é? É. Ah, não é fácil, não. Quero ver ele escrever. Ah, não é fácil, não. É, 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 é. Porque ele é muito lindo. É. É. É fácil falar, né? É fácil falar. O livro é lindo, gente. Lindo mesmo, assim. Dá um lápis pra ele. Ver se ele escreve o Dezinho. Não vai fazer nenhum boneco palito. Ele faz boneco palito. É. Eu já vi. Faço. Faço. Padrinho faz boneco palito. Meu Deus. Aí vem falar que escrever um livro assim é fácil. Uma coisa assim é. Gente, esse livro aqui é uma opção perfeita pra vocês darem de presente porque eu até vi a Frine, né? A Frine da Editora Arqueiro falando que, cara, não tem como não gostar desse livro. Se a pessoa não gostou é porque a pessoa tá mentindo. Aham. Não tem como ler errado. Eu gostei. Ler de novo. É. É maravilhoso, né? Aham. Vamos pro próximo aí de uma pergunta? Vá. Estamos quase lá. Eu abri aqui a Kate e agora perdi as perguntas. Pera aí. Pergunta número 10. É o toque toque. Capa dura. Ah. É toque toque e capa dura. Ah, eu sabia. E aí, qual que tu escolheste? É, esse eu não li também, tá? Tá. Mas é a capa. Toc toque. Capa dura. Tá bom. Pera aí. Toc toque. Toc toque. Toc. Esse aqui. Ah, esse aqui é. Toc toque. Ah, Dessa, vai. Baixa aí de novo. Toc toque. Toc toque. Toc toque. Toc toque. Era esse aqui que eu queria te fazer uma pergunta. Gente, realmente. Vamos ler. Esse livro aqui, ó. Sensacional. É um dos mais bonitos do estante. Tá vendo? Isso aqui, ó. Holográfico. É bonito? Não. Então, esse livro aqui, vou te contar a história dele. Quando eu fui na Bienal de São Paulo de 2018, eu queria muito comprá-lo. Na época ele tava 48 reais. Na época isso era muito caro. Né? Hoje em dia um livro desse 48 reais, né? Mas na época era muito caro. Nem faz cosca. Não. Cosca. Cosca. Manézinha. Não faz cosca. Não. Aí eu não comprei. Hum. E aí, depois eu vi ele mais barato. Acho que foi na Amazon. Daí comprei. Não comprasse. Comprei bem mais barato que 40 e poucos reais. Enfim, chegou o livro. Hum. É uma dobra no tempo o nome. Inclusive ele foi adaptado para os cinemas. Hum. Tem a Reese Witherspoon, se eu não me engano. Nome bonito, né? Reese Witherspoon. Não. Uma dobra no tempo. Uma dobra no tempo. Uma dobra no tempo. É. Bonito. É só o nome que é bonito. É. Ai, é horrível. É horrível. Tá aí. Toda vida que eu olho pra ele, eu penso, ainda bem que eu não paguei 40 e poucos reais. Porque era muito dinheiro na época. Nossa, gente. Tá junto, tá. Ah, isso é na HQ, né? É na HQ. Ah, na HQ. Olha só como ele é bonitão por dentro. Ele tem essa folha de guarda lindíssima. Eu só peguei lá porque eu achei bonita a capa. E fazia toque toque. Olha só. Olha isso. Ah, é bonito. E vejam só. Dei uma estrela. Ah, que tristeza. É péssimo, gente. É muito ruim. E eu não conheço uma pessoa que tenha lido e gostou, tá? É? Ele é todo assim, em tom de azul. Ah, pra editora. Darkside. Ah. É. Cara, eu vou te falar um negócio. Eu acho que não tem nem um livro da Darkside que eu li. Amei, sabia? É? Que engraçado, né? Que coisa. É, eu acho que o catálogo não combina assim com muito. Eu não conhecia essa daí, não. Darkside Books? Não. É uma editora que só tem livros assim, ó, de capa dura. São livros mais robustos e tal. Eu tenho um livro deles que tu conhece, que é aquele do caso de família da Susan Richthofen. Tu já viu no meu estante? Ah, eu já vi lá embaixo. É. Mas assim, não é um catálogo que combina muito comigo. Não? Não gosto. E tu não leu aquele? Ah, não terminei. Eu achei muito pesado. É? Tá lá ainda. Eu nem vou pedir. Não, tá louca? Pelo ali nem pensar. Não. Bom, e o meu escolhido que é? Ah. Qual é o teu toque toque? Jack, o porquinho de Natal. Ah, esse podia ser meu, né? Podia. É nosso, né? Tá, tá. Maravilhoso, gente. Nosso toque toque. Como não é mais a capa? É. Como não é mais? Ô Ju, ô Ju, ô Ju, na verdade, vou contar um segredo, tá? Ai. Que? Quem escolheu aquele meu ali foi a Ju, porque eu não gostei daquele lá. Não. Só fazia toque toque e peguei. Mentira. Eu aceito de gostar. A Ju disse, Desa, isso aí faz toque toque, isso aí é legal, pega isso aí. Mas eu não gostei, não. Não? Não. E qual tu escolheria? Não tem bonequinho, tem nada. Não tem, não. Não, sem graça. É, poderia se ter pegado um... Ah, o marido do meu irmão. Ah, Desa queria pegar um que eu não deixei, que era inglês. É. É verdade, aquele lá. Ela falou, ah, eu quero isso aqui. Isso aqui, isso aqui. Aí eu falei, ah, mas isso aí é inglês, né? É, como eu não sei, né? É, não fazia sentido. Mas eu não gostei disso ali, não, tá? É, surfa. Então eu fico pelo, sim, o poto. O poto? É, o poto. Então tá. O poto é meu toque toque, tá? Então o poto é a nossa resposta. É a nossa resposta. Esquece isso aqui. Esquece aquele filho, tá? É ruim, ruim. Ainda mais que você acha que ele é ruim. Esquece, né? Você acha que ele é ruim por dentro. É. Então ele é ruim por dentro e ruim por fora, porque eu não gostei por fora. Não, ele é lindo por fora. Não, não, não. Nem vem, ele é maravilhoso por fora. Olha isso. Não, não tem bonequinho. Eu gosto de livre com bonequinho. Cachorrinho, porquinho. É, o poto é muito mais bonito, né? Bichinho, né? É. Fica mais bonito. Então tá, então o poto é o nosso escolhido. Então tá. Tá bom? Então é o poto. Então é isso, galera. É isso, tá? É, professor, as nossas respostas para a tag exibindo livros. É. Barra quadrinhos, que a gente adaptou aí, né? É, pra mim, né? Isso aí. Que eu adoro. Não esqueçam de fazer o que, Deza? Dá um... Oh, peraí, peraí. Eu ia falar errado. Tá. Dá muito like. Like, 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 tá? A gente adora. Não esquece também de se inscrever no canal, ativar o sininho. Isso. Lembrando também que a gente tem um grupo lá no Telegram. Aham. Com promoções diárias maravilhosas. Muitas. Vou deixar o link aqui na descrição. Também vou deixar o link de todos esses livros na descrição. Segue lá. É. E também vou deixar o link do nosso Catarse, se você quiser apanhar nosso trabalho, a partir de R$5, tem vários livros super legais pra vocês. É. Sorteio de e-book, de livro, enfim. Aham. Vai lá conferir. Vai lá. Podemos ir, então? Podemos ir. Um super beijo. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.